E aí pessoal, tudo bom? Meio descabelado aí, que eu tinha feito um ontem, bonitinho e tal, aí lembrei de algumas coisas que eu resolvi fazer de novo e acabei de chegar da academia. Então, é... Full, nós vamos falar na sexta-feira, vou gravar uns vídeos com captura de tela, tá? Não consegui, não teve tempo, então vamos falar de outras coisas. Mercado Livre tirou frete grátis obrigatório pra Norte e Nordeste, tá certo? Então como que você vê isso? Entra no seu anúncio, calcula lá com o CEP de Salvador, por exemplo, você vai ver que não tem mais o frete grátis obrigatório, não dá frete grátis mais pra esses locais. Em contrapartida, pra não perder venda pra lá, você pode às vezes sugerir que você vai dar um desconto, você cria um anúncio específico pra essa pessoa, já com descontinho, já que você não vai pagar aquele frete, ele vai ter que pagar o frete inteiro sozinho, é uma possibilidade, tá? Mas revisem os seus produtos, vejam se baixou, se você consegue melhorar a sua condição de venda pra poder vender mais, tá certo? Uma outra coisa, greve acabando aparentemente, as coisas tendem a voltar normal, mas avisem os seus clientes. Eu particularmente tenho uma pilha, mas ó, uma pilha de pedido parado, porque eu tenho mais de 26 pedidos parados em fábricas, e as fábricas voltaram a faturar ontem. Então avisem os seus clientes, eu tô hoje mandando mensagem pra todo mundo, do Mercado Livre ao Magazine Luiza, ao Carrefour, ao Marco, a todos os lugares, pra que o cliente esteja ciente, embora ele conheça, todo mundo sabe, ah Alexandre, todo mundo sabe da greve, mas feriado, final de semana, é quando as pessoas param pra poder olhar os seus pedidos, e aí é a hora que eles vão vir perguntar pra você, tá certo? Então avisem os seus clientes dos seus pedidos parados, que tudo tende a se normalizar, mas que você espera que isso ocorra na semana que vem, infelizmente, tá? Eles não são os únicos prejudicados, eu acredito que todos nós acabamos sendo prejudicados durante o processo que aconteceu, independente de ideologia, do que acha certo ou não, eu tô olhando pra negócio.